Quase tá indo pra cá Dá uma olhada nisso Quantos libras? Vamos ver Acertei 12,5 libras Deixa eu ver Não Mais de 12 13 libras Entre 12 e 16 da 14 14 libras 6 kg De peixe Olha que bela piapala Bom dia pescadores Vamos pra mais essa nova aventura Vem com a gente Pessoal vem com a gente Hoje é uma pescaria totalmente aleatória Então nós vamos fazer uma pescaria no Mugivaçu Como sempre no Rio a gente vai sempre E pessoal Peço pra vocês desejar um like Se inscreva no canal Com toda a abertura desse vídeo Só dar uma força no canal pra fazer crescer o canal Não esquecendo sempre de clicar no sininho Pra receber notificações E também quem não é inscrito Tá chegando agora Se inscreva no canal Então acompanha a gente pessoal Acompanha mais uma pescaria Bem vindos a mais uma aventura Do casal amigo pescador Hoje vamos compartilhar uma jornada incrível No Rio Mojiguassu Cheia de desafios Risadas E claro Uma captura que vai entrar para a história Música 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 Estamos prontos para mais uma pescaria e acampamento raiz Nos encontramos com nossos amigos e meu primo Rony Que está construindo uma base para futuros pescadores Chegamos ao terreno do Rony Com um clima descontraído e muita animação Nossa missão Ajudar na construção da base do futuro rancho Rony tocando cavaco Entre marteladas e risadas Rony trouxe um cavaco E fizemos uma resenha ao som da música 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 Que é tudo o que é pra valer Valeu Magrão Mas seja tua irmã Valeu Magrão Viu a galera Tô curtindo demais Tô curtindo demais Tô curtindo que todo mundo Falando da sua vida Falando da tua vida Todo mundo A noite em lua arada E antes que vocês perguntem, sim, tem uma captura gigantesca vindo aí. Mas isso é assunto para mais tarde. Primeiro trabalho, depois a brincadeira. Depois de um bom trabalho, nada melhor do que um almoço delicioso à beira do rio. Descansamos e fomos revisarmos o tablado que usaremos no futuro para nossos velhinhos. O que é a corda daqui? Deixa eu puxar a corda aqui. GoPro, para lá de gravar. GoPro, para lá de gravar. GoPro, para lá de gravar. Filho da... Olha a corda escabocco. Já vazou bem, hein? Dá para virar agora. Tambor para lá. O dia hoje não foi de pescaria, não. Olha, o nosso tambor, o tabladinho está tentando ajeitar. Tem alguém pescando ali, olha. Pegou peixe, Biel? Pegou. Ei, peixe Biel. Vamos lá. Tudo ajeitando para poder pescar aqui, olha. Então, bora aí, que não é outro dia. Agora nós vamos partir descansar e partir para a pescaria do outro dia aí. Bora lá. Vamos lá? Vamos lá. Bialdo, vamos lá para socorrer você. Espera aí. Espera aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?